Itororó no Shop Tour, você vai encontrar na Itororó toda a linha zero quilômetro Chevrolet. Semi-novos também vai encontrar. Uma outra coisa muito importante que você vai encontrar é o atendimento da oficina. Oficina especializada com profissionais altamente qualificados, certo Carlos? Certo. E vai encontrar promoções muito especiais. Inclusive, se você ainda não fez o recall do Corsa, precisa fazer, eles estão aqui esperando você, certo? Certo. Pra dar um atendimento nota 10. E na semana de 16 a 20 de setembro, na Itororó, você vai encontrar promoções muito especiais. Tudo incluso, tá? A mão de obra, o serviço, as peças. Por exemplo, o amortecedor traseiro do Corsa, exceto o GSI, vai sair a quanto? 99,99. Em quantas vezes? Em três vezes. Em três vezes pra você. Pode pagar no Visa ou no Mastercard, tá? Disco e pastilha dianteiros do Corsa, exceto o GSI, vai sair a quanto? 120,99. Também em três vezes. Também em três vezes. Embreagem pro Corsa, exceto o GSI, o kit vai sair a quanto? 2,79,99. Isso tudo instalado, já mão de obra, tudo incluso, tá? Agora, se você vai fazer a revisão de um ano ou 15 mil quilômetros, pode vir correndo pra cá. Eles fazem duas horas pra você. Outra coisa importante. Veio fazer uma troca de uma das promoções aqui. O amortecedor, a embreagem ou o disco. Durante esse horário, você não pode ficar sem carro? Eles alugam o carro pra você, um Corsa, por exemplo, durante o período de instalação. Por quanto? 29,99. 29,99. Tá? Tem que vir correndo pra cá e aproveitar. Na semana de 16 a 20 de setembro, na Itororó. Antônio Piranga, 1065. E o telefone? 4055-5500. Só vantagens, Itororó, vem.